Bom, galera, através desse vídeo e desse outro que está aparecendo aqui nos cards, vocês vão saber tudo o que você pode fazer aqui no TicWatch E3 da Mobvoi. Lembrando para vocês que as dicas que eu passei nesses dois vídeos vão servir para o TicWatch E3, que é esse modelo aqui, e também para o TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Então, depois que você conferir esse vídeo aqui, vai aqui nos cards ou acessa a tela final desse vídeo para você conferir, porque são dicas bem legais. Então, me acompanha até o final do vídeo, porque hoje eu vou passar para você as melhores dicas e truques para você usar aqui no TicWatch E3 da Mobvoi. Bom, galera, uma dúvida muito comum das pessoas é se tem como deixar a tela desse smartwatch sempre ligada. Tem como sim, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Arrasta de cima para baixo, vem na engrenagem de configurações, logo depois você vem na opção de tela. Arrastando um pouco para cima, você vai encontrar o recurso tela sempre ativada. É só você habilitar esse recurso. A partir do momento que você ativar, a tela do seu relógio vai permanecer ligada. Como vocês estão vendo aí, o brilho vai diminuir, mas a watch face que você definiu vai continuar na tela desse smartwatch aqui. A mesma coisa você consegue fazer no TicWatch Pro 3 Ultra GPS, mas vale a pena deixar bem claro para vocês que ativando esse recurso vai consumir mais bateria do seu smartwatch. Então, eu recomendo que você faça isso quando você for sair de casa. Quando você estiver na sua casa, deixa esse recurso desativado, porque assim você vai economizar bateria. Outra coisa bem legal que você consegue fazer aqui é bloquear o toque aqui na tela. Como vocês estão vendo, está funcionando normalmente aqui. Agora, eu vou bloquear para mostrar para vocês. Então, você volta aqui nas configurações do relógio, vem na opção de tela, no mesmo menu que a gente estava antes. E aqui embaixo, vocês vão encontrar a opção bloqueio de toque. Habilitando esse recurso aqui, pessoal, dando ok aqui, ele vai bloquear os toques na tela do relógio. Olha só, fica inativo, está vendo? E aí, quando você quiser voltar ao normal, é só você pressionar esse botão aqui por 2 segundos e aí já vai voltar aqui o normal, como vocês estão vendo. Agora, eu vou mostrar para vocês como bloquear a tela desse relógio para você ter mais privacidade e segurança. Para fazer isso é muito simples, é só arrastar de cima para baixo, vir na engrenagem de configurações, arrastar para cima até você encontrar a opção de personalização. Clicando aqui, você já encontra logo de cara a opção bloqueio de tela. Clicando, você tem todas essas opções aqui de bloqueio, tá? Eu costumo escolher o padrão. Então, clicando aqui, eu vou repetir o meu padrão duas vezes para ativar esse recurso. Prontinho, pessoal, recurso ativado. Voltando aqui em personalização, eu vou bloquear a tela aqui para que você veja como que funciona. Olha só, vou bloquear a tela aqui, lembrando que a tela do relógio bloqueia automaticamente depois do tempo que você definiu para a tela ficar ligada nas configurações. Para desbloquear é muito simples, é só arrastar para cima, colocar o seu padrão ou a sua senha. Prontinho, a tela do smartwatch está desbloqueada. Bom, agora eu vou passar para vocês mais duas dicas para aumentar a duração da bateria desse relógio. Bom, pessoal, nos meus testes, eu faço uso moderado desse smartwatch, dura dois dias, tranquilamente. Agora, se você fizer o uso intenso, usando ali a tela sempre ligada, o brilho topado, se você receber também muitas notificações, com certeza vai durar menos que isso. Então, quanto mais bateria, melhor, não é verdade? Então, clica nesse botão aqui, acessa esse aplicativo que já vem no relógio, é sendial, esse verdinho aqui, clicando nele, nessa opção aqui, você pode definir com quanto por cento você quer que seja ativado esse recurso aqui automaticamente. Eu coloquei aqui com 10%, então quando a bateria do relógio está em 10%, ele fica em tela única, né? Mostrando ali apenas algumas informações para poupar bateria, beleza? Voltando aqui, ó, na tela inicial desse aplicativo, você pode também criar um timing, você coloca aqui a hora que você vai dormir e a hora que você costuma acordar, né? Porque nesse período o recurso vai ser ativado e aí vai poupar bateria do seu relógio. Outra dica muito importante é você usar o brilho ali no meio, né? Nunca usar o brilho estourado demais, muito alto, porque assim você vai drenar bastante a bateria do relógio e vai durar menos tempo, com certeza. Então, usa o brilho ali na metade que já vai estar de boa, você vai conseguir visualizar a tela e vai economizar bateria. Sabe quando você gira o braço e a tela do relógio acende? Pois é, aqui também a gente tem esse recurso, mas você precisa ativar nas configurações. Então, vamos lá. Acesse aí a engrenagem de configurações, vem até gestos. Aqui você vai ativar essa opção, inclinar para ativar. Porque assim, quando você girar aí, a tela vai acender e temos também a opção tocar para ativar. Então, eu recomendo que você ative essas duas opções, né? Quando você inclinar e quando você clicar, a tela vai ser ativada. E para quem não sabe, o Tiki Watch E3, esse modelo aqui, tem NFC, tá pessoal? Como eu falei, é um relógio bem completinho mesmo, que custa bem mais barato que o modelo Pro. Então, você consegue fazer pagamentos aqui, eu já testei para adicionar o seu cartão. É muito simples, é só vir aqui nesse cartãozinho e seguir o passo a passo, né? É um pouco burocrático aí, dependendo do seu cartão, tá? No meu, eu tive que ligar lá na operadora do cartão, para que eles liberassem. E tive também que fazer aqui o processo de ativação. No Android, é bem mais fácil. Agora, no iPhone, é um pouco mais chato, né pessoal? O Android com iPhone não se dá bem, então fica um pouco mais difícil. Mas vai funcionar nos dois, beleza? Outra coisa bem bacana desse modelo aqui, é que aqui a gente tem uma tecla de atalho. Eu coloquei aqui para exercícios. Então, quando eu estou na academia, eu já consigo acessar aqui rapidamente as opções de treino. Lembrando que você consegue colocar aqui qualquer coisa que você quiser. Se você quiser abrir o Spotify, o app de telefone, né? As notificações você consegue fazer, tá? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá. Acesse as configurações do relógio. Nessa tela, você arrasta para cima, até encontrar a opção de personalização. Aqui, você vai procurar essa opção aqui, personalizar botões. Clicando, você vai encontrar aqui essa opção que eu defini, tique exercícios, né? Para acessar ali as atividades rapidamente. E aí, clicando, você acessa todas as opções que você pode colocar nesse botão aí de atalho. Então, suponhamos que eu queira abrir com esse botão o Spotify, né? Para ouvir músicas. Então, eu já defini aqui, como vocês estão vendo. Quando eu clicar, já vai abrir direto aqui o aplicativo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mas, me diz aqui nos comentários o que vocês acharam das dicas. Ou você pode deixar também a sua dúvida, que assim que possível, eu vou te responder. Bom, lembrando para vocês que já tem vídeo review da Tiki Watch E3 aqui no canal. Super recomendo para você que está buscando um smartwatch bom, completo e barato. Para você que tiver interesse na compra desse relógio incrível, eu vou deixar os melhores preços aqui no início da descrição para vocês. Bom, se você gostou do vídeo e não deixou o seu like ainda, já taca o dedo aí no like. Ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí embaixo. Ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. E não sai do canal ainda, porque aqui do lado, como eu falei no início do vídeo para vocês, eu estou deixando mais dicas que servem também para esse modelo aqui. Aqui na parte de baixo, vocês vão encontrar as dicas aí que eu passei para a Tiki Watch Pro 3 Ultra GPS, né? E aqui na parte de cima, vocês vão encontrar o vídeo review aqui da Tiki Watch E3. Então, confere. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.